Para você que nos acompanha pela Conexão TV Web, hoje a gente está aqui no coração de Pouso Alegre, esse prédio que é incrível, que chama a atenção de quem passa, e que hoje é o centro cultural da nossa cidade. E eu estou com a Regina Franco, Superintendente de Cultura de Pouso Alegre, que vai nos mostrar um pouquinho desse espaço, né, Regina? Sim, esse prédio é o Centro Cultural Clionice Bonillo Fernandes, que foi uma artista muito importante no cenário de Pouso Alegre. E antes de transformar no centro cultural, aqui era o Antigo Fórum, né? É um prédio centenário e é muito bonito, é muito bonito. Essas aqui são obras de arte da Eunice Henriques e da Fátima Dutra sobre os IPs da praça, que eram sempre tão importantes e tão marcantes, e aí quando aquela chuva muito forte teve a queda, elas fizeram em homenagem aos IPs. Nós tentamos decorar aqui com leveza, para ficar uma coisa bonita, chamativa, né? E quando nós entramos, os lustros foram restaurados, porque eles não funcionavam. A escada estava toda quebrada, foi restaurada. Isso aqui, assim, eu adquiri em Brechó e eu fui correndo atrás, sabe? E foi montando esse espaço. E foi montando, sim, sim. Fantástico. Nós temos a biblioteca, né, que contém mais de 50 mil exemplares, é uma das maiores bibliotecas do Brasil. Ela é a Biblioteca Prisciliana Duarte de Almeida, e tem esse quadro, porque a Prisciliana, ela foi uma grande poetisa. Ela é muito importante na história de Pouso Alegre. Aqui funciona a parte burocrática da biblioteca. A biblioteca é aberta a toda a população de Pouso Alegre? Sim, das 8 às 18. Lá no fundo é a sala dos professores do Polo de Arques. É sobre um projeto que ainda vai acontecer, mas eles ficam aqui. Oi, gente! São professores de artes plásticas, de dança, música. Então, vem novidades por aí. Sim, sim, sim. Na hora certa, vai ser comunicado. Todos vamos ficar sabendo. Sim. Olha, se você prestar atenção nas placas, tem em português e esperando. O esperando, ele está em tudo. Ah, lindo. É. Toda a identificação visual aqui do centro cultural. Em português e esperando. Em português e esperando. Ali é um grafite, né, do William. Eu acho maravilhoso. As pessoas vêm muito aqui tirar foto. É fantástico. É. O grafite em Pouso Alegre é muito forte, né? O movimento do grafite. Sim. É enorme. Sim. Tem muitos movimentos. Sim, eles são parceiros. Aqui é uma salinha que, normalmente, nós usamos para exposições. Só que, no momento, não tem exposição, mas ela está sendo usada para exposições. E o prédio, Regina? Ele é centenário e ele é tombado pelo patrimônio histórico. Ele não pode ser mexido. E essa visão é tão bonita, né? É linda, né? Eu acho maravilhosa. A gente, assim, por alguns segundos, a gente faz uma viagem no tempo, né? Sim. Vai naquele Pouso Alegre de 100 anos atrás. Sim, sim. Aqui, nós vamos subir onde era o Salão do Júri, né? Quando funcionava o fórum. Sim. E agora é o Auditório José Saponara, que foi um grande artista, né? É uma grande homenagem a ele. Era arquiteto, era artista. Essas cadeiras, elas eram da parte de cima do teatro. E aí, com a reforma, foi trocada e eu trouxe para cá. Elas não são grudadas no chão para... Antes da pandemia, nós tínhamos, assim, atividades praticamente, assim, eram diárias. Agora está voltando. Então, assim, lançamento de livros, rodas de conversa, apresentações musicais. Então, as cadeiras, elas não são grudadas no chão por isso. Aqui, são poemas do Vinícius Meyer, que é um grande poeta de Pouso Alegre. E a Academia Pouso Alegrense de Letras fez o sarau. Esses poemas não tinham sido editados. Aí foram colocados em quadros aqui, a família foi chamada. Foi um sarau sobre Vinícius Meyer. Aqui é uma sala. A XCMG, aquela indústria, ela doou esses livros e doou as estantes. E há poucos dias nós tivemos um evento, o diretor de cultura da XCMG veio. Nós selamos o pacto de amigos, Pouso Alegre e China. Na verdade, a função da cultura, ela é proporcionar espaços para os artistas, né? É cuidar, né? E preparar espaços como esse. Tem uma janela, que aqui tem uma vista. Tem uma vista linda. Tem uma vista linda. Aqueles quadros ali são do Ricardo Galvão, que é um artista famoso de Pouso Alegre. E a Salete cedeu esses quadros. Então, essa parede é dele. Aqui é a sala de estudos. E aqui que tem a estante do Esperanto, que é ali. Olha só, pessoal. Sim. O Fábio é um parceirão nosso. E aqui é um espaço reservado mais para estudo mesmo. As pessoas vêm estudar para concurso, vestibular, eles ficam aqui. Sabe? Se você observar, sempre tem. Em português e Esperanto. Em português e Esperanto. Isso. Esses quadros que estão nas paredes, são artistas que fizeram exposições lá na Casa da Cultura, na Antiga Estação, na Galeria Artigas. Então, todo artista, ele sempre deixa, ele dá um quadro. Aí, aqui, é a área restrita. Nossa, né? Esse trabalho é da Fátima Dutra. É. A pintura em terra. É a pintura em terra. Ela e a Ângela Marques. Aqui é uma parte da cultura. É Elaine, né? O Ronildo, que agora ele está resolvendo situações externas. Aí, se você observar os quadros, né? Essa sala, ela está sendo usada para aulas gratuitas de pintura e artesanato. Aqui é a nossa sala de reuniões e com os quadros, sempre decorando. Sempre com os quadros, sempre decorando. E aqui é a minha sala, onde eu trabalho. Tem a Nena e o Renan. Aqui nós tivemos que refazer tudo. Estava muito judiado o prédio. E vocês, né? Além de todo o restauro, toda a adaptação, deixei ele pronto para uso, né? A grande maneira que está sendo utilizada na cidade. E se está olhando daqui é maravilhoso, né? Não, essa visão daqui é de verdade mesmo. A gente volta no tempo. Sim, sim, sim. Existe uma parte de livros que são doados. Sim. Assim que as pessoas podem vir e levar. Sim. Essa estante aqui, tem dia que ela fica repleta. Agora ela está mais... Mais acordo com o que vai chegando os livros e o pessoal vai... E aí que são muitos números repetidos, aí acaba colocando, as pessoas podem vir e pegar e levar. Não, nos livros aqui a gente se pega. Nossa, sim. Olha só, pessoal. Esses bonecos foi o dito professor, e que atualmente ele está comigo na cultura, ele que fez. Verdadeiramente para todas as idades. De criança a terceira idade e atividade. Sim, e aqui a gente sempre pede que venha alguém acompanhando, porque os livros, eles são públicos, mas eles têm que ter cuidado. Não pode rasgar, não pode deixar fora do lugar. Então é sempre solicitada a presença da mãe ou alguém responsável. Esse aqui é um grafite do Jefferson. E nós temos o livro também dos visitantes, que depois você assina, que você esteve aqui. Tá bom? Vou assinar como muito prazer. Regina, que passeio fantástico a gente poder conhecer um pouquinho melhor aqui do Centro Cultural. E parabéns pelo trabalho que você, toda a equipe de cultura de Mousa Alegre realiza na cidade. E quanto carinho, quanto amor que vocês têm, né? Por todos os projetos que são feitos aqui na cidade. Graças a Deus, é a nossa função, né? Eu tenho uma história na cultura, né? A vida inteira. Eu falo que a única coisa que eu sei fazer é trabalhar com cultura. Fantástico. A gente agradece. Obrigada. Eu que agradeço, Regina. Muito obrigado mesmo. Nossa, é um prazer. Agradeço muito. E até o próximo lugar interessante, que a gente vai dar zoom, a gente vai ampliar, e a gente vai trazer todos os detalhes pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.